Eu consegui botar o tempo? Qual que é o tempo? Desmarca ali! Pronto, já foi, já entendeu. Dois minutos tá bom pro país ou não? Tá bom, tá bom. Dois minutos tá bom. Não, dois minutos, dois minutos. Dois minutos. É isso? Só isso? É isso, é isso. Vai, vai, vai. Bora. Vambora, vai. Começa a porra aí. Dois minutos agora, hein? Pressão. Tem coisa do chat no emote lá depois, hein? Isso daí é o Europão, Europão... Caralho, olha o carro ali, o carro é esse amarelo. Não, isso é o Europão. É uma Ferrari ali, uma Ferrari? Vai um pouquinho, depois vira naquela placa azul. Não, não, vamos continuar aqui lá. Isso, isso. É muito, muito fazer isso com delay, mano. Dá o giro, dá o giro pra canhata, canhata. Não tem placa não, pô. Qual que é a placa que vocês estão falando? Nem, porra. Isso aqui? Ali, 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 isso. Que isso, isso. Essa porra dessa placa aí mesmo, isso, vai. Isso aqui é porra nenhuma com nada, cara. Puta, tem porra nenhuma. Vocês estão de sacanagem, cara. Vai tomar no cu, pô. Não, não, vai lá. Não dá pra ler, não, o que tá escrito? Aqui, 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 ó. Trondheimgasse. Isso é Trondheimgasse. Isso é Finlândia. Trondheimgasse. Cara, isso daí... Não, Trondheim... Essa porra pode ser Noruega, sabia? Não, é Alemanha. Deixa eu ver a mim, tem pra alugar Alemanha, Áustria... Hum, Alemanha ou Áustria, vou dizer Alemanha. Agir ali, agir ali, agir ali. Peraí, socialbao, é construção social. Mas assim, Bergengasse. Essa porra é Alemanha ou é Áustria? Peraí, vamos ver aqui nessa van aqui do caralho. Aí, ó. Eu acho que você tá com cara de ser Alemanha, hein. Ponto AT, ponto AT Áustria, não é? A gente... Ponto, cadê? Viena, Áustria, Áustria, Áustria. Vamos embora, Áustria. Pô, onde é que é Áustria, mané? Aí eu vou pro lado da Suíça, lá do direito da Suíça. Lá do direito da Suíça. Ah, eu te devo... Aqui, 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 aqui. Você vai pro Alemanha e vai pro Suíça, lá do direito da Áustria. Você tem certeza que você tá falando? Porra, cara. Tem 27 segundos. Não, o Lister está em... Não, a nossa frente! Não, a nossa frente! Não, a nossa frente! Não! Áustria, Áustria! Que isso? Eu cliquei na Áustria, gente. Puxa. Pra mim apareceu... Ah, não, porque tá ali... Pô, vocês estão de sacanagem, cara. Pô, que feira é essa? É, não, porque pra nossa... A porra da... A gente não tá vendo, desgraçado, caralho. Então eu vou tirar a tua câmera, você dá uma bênção pra todos do chat, pô. Diminui, cara! Diminui a porra do negócio! É. Diminui, como diria o Alexandre Galo. Diminui! Diminui, diminui, diminui! Diminui o quê? O que você quer que diminua, as entezas? Diminui o quê? Cravamos o primeiro. Cravamos o primeiro, tudo bem. Não precisa ficar em tela cheia, cara. Fica em tela... Tá ligado? Pô, tá de sacanagem. Você quer jogar o jogo aqui, cara? Assim? Não, cravamos o primeiro. Vamos ver. Não, não, assim... Não, aí também não precisa. Não, cara. Não precisa ser babaca. Não precisa ser babaca. Cara, ele é um merda, cara. Não, não tô entendendo. Como é que você quer jogar? Cara, deixa do jeito que tava. Gota essa merda em tela cheia e ele... Não, cara! Cara, lá tem um negócio que eu achei que não jogo. Assim já tá bom, assim tá bom, já. Assim tá bom, na hora que... Vai, 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 vai. É só falar o mapa. Cliquei no mapa, filha da puta. Tá bom, mas tu não sabe onde é que é o tempo. Que é o Brasil, que é o Brasil, acabou. Que é o Brasil, que é o Brasil, acabou. Ah, pode ficar tranquilo, faltou uns 50. Isso aqui é o Brasil, pô, não tem jeito. É bem capaz de ser Brasil mesmo, hein? Não, não, não. É Brasa, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pinta-se geladeira. Pô, não tem jeito, gente. Sério mesmo? Tá escrito isso? Pinta-se geladeira aqui, pô. Então é isso, é Brasilzaço, Brasilzaço. Porra, Brasa, Brasa. Calma aí. Mostra a tua força, Brasil. Pinta-se geladeira, armário, bicicletas, grades. É, ar-condicionado velho. Pinta-se geladeira, armário, bicicletas, grades. Pô, tem certeza que é Brasil, né? Beleza. Pô, se o senhor não for Brasil, irmão. Casimiro. Se quebrar o grupo 10, você precisa diminuir um pouquinho aí pra gente poder ver o mapa e poder ver o tempo, cara. Faz aquilo lá de botar... Casimiro. Botando na nossa imagem. Bota next... Calma aí, bota next round. Pronto, já foi, assim tá bom, já. Assim tá bom. Ah, botei next round. Ah, e aí? Na esquerda ali, tem um... Na esquerda, tem um negocinho de minimizar a tela, maximizar a tela. Ali, ó, embaixo da bandeirinha, em cima da bandeirinha. Tá vendo? Aham. Peraí, cara. Essa porra é Japão, é Coreia. Onde é que é essa porra aí? Japão, Coreia... Não mudou absolutamente nada, certeza. Isso, não mudou nada. Porra, então tem que... Dá pra você só ver se é Japão ou é Coreia? Dá pra você dar um zoomzinho ali pra gente ver o que tem, por favor? Obrigado. Vai. Porra. Dá um zoomzinho ali, vai, querido. Não tem... Isso. E aí? É, 058. Não faço a mínima ideia. Tem calma. Vai, vai, roda. Roda pra gente ver, roda pra gente ver. Dá um girão, dá um girão, dá um girão. Carinha de Japão, hein? Ah, eu vou te falar, tá com cara de ser um pouquinho mais fodido, hein? Vem a placa. Pô, quando mete o Japão, ele quebra nóis, né, cara? Vamos de Japão. Quer de Japão ou quer de Coreia? Calma, calma. Espera um pouco. Vamos lá um pouquinho mais, calma. Tempo tempo. Procura alguma placa mais... Vem ver se tem um bandeirinho de algum lugar do país, alguma coisa assim. Mais chamativa, mano. Porra. Pô, vou te falar. Ai, esse gato. Pô, vocês estão falando como se o Japão fosse um paraíso, Luiz. Calma aí, pô. Não, o Japão tem lugar merda também. Ah, tá, pô. Não, achei que você estava falando como se fosse um porra. Opa, lá, lá. Vamos ver o que é a paraceticidade ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Zoom, zoom. Hashima. Centro Algu. Centro Jifu, Hashima. Pô, desculpa. Isso aqui é Japão, pô. Tem como? Se é Japão, caça-mato só pode ser Japão. Não? Porque eu não estou vendo o mapa, é brincadeira. Japão. Pô, mas peraí. Olha só, Luiz. Você acha que eu vou clicar... Não tem problema aqui. Você acha que eu vou falar Japão e vou clicar na Coreia? Não estou entendendo porque você quer ver o mapa. Ah, irmão. Vai dar... Não, assim, tu falou Japão. Então acho que eu vou clicar na Áustria. É isso mesmo? A gente tem 18 segundos, 17 segundos. Vamos lá. Caça-mato deve ser Japão. É Japão, pô. Caça-mato deve ser Japão. Japão. Vai lá. Porra, eu quero ver o mapa. Eu vou clicar na Bélgica, pô. Eu estou falando Japão. Eu vou clicar onde, pô? Eu sou imbecil? A gente está em uma boa sequência. A sequência máxima do Beltrão, acho que são os cinco. A gente vai quebrar essa sequência dele hoje. Você é Brasil de novo? Não. Se eu que é Brasil, eu sou um... Estrada de merda? Tu já viajou para algum lugar que tinha essa estrada de merda? Já, pô. Você é estrada do Brasil, pô. Você é estrada do Brasil, pô. Claro que isso aqui não é Brasil, pô. Mas eu tenho todo tipo... Olha lá, garfo preto. Opa, garfo preto, esburacado. O cara vai estar muito esburacado, malandro. Isso aqui é a Europa, pô. Tem jeito. É um país da Europa. É um país da Europa. Um minuto e trinta, tá? Vamos procurar. Procura coisa. Vai para frente. Eu estou andando para caralho para frente aqui. Não precisa também dar um... Calma, calma, calma. Vê o que tem naquela placa ali na frente, no número. Vira para a direita. Isso. Tem umas plaquinhas ali. Dialogue. Complicated. Demite-se. Cara, isso aqui... Pô, é Brasil. Pô. Não, é... Demite, olha lá. É o Gandhi? O que é isso? O que é que está escrito ali, olha? É o Gandhi, né? Demite-L. Demite. Cara, não... Não, vai, vai. Roda mais, roda mais. Roda mais, roda mais. Vai mais. O cara pode ser... Pô, tipo assim, tu falou é o Gandhi. Eu ia falar junto contigo. É o Mussum, pô. Ainda bem que tu falou que é o Gandhi, mano. Vamos ver se fazia, vamos ver se fazia. Vamos ver se fazia que está na placa ali, olha. É a mesma porra de placa. Tarate. Tarate. É a mesma placa. Puta, cara. Eu vou te falar, mas... Cara, quer botar um... Índio? Quer botar um peru da vida? Pô, índio? Peru da vida? Tem zero cara de índio. Trinta segundos. Tem trinta segundos. Meu Deus. Vamos procurar mais alguma coisa. A gente ainda tem tempo. Puta que pariu. Procurar onde, cara? A gente está na casa do caralho, pô. Vai mais, vai mais, garotinho. Vai mais, garotinho. Vai, porra. Volta, volta, volta. É a América do Sul. Vai, Casimiro. Volta lá, volta lá. Calma aí, calma aí. Vou te falar. Caralho, quer mais tempo. É público, mais tempo. Você quer bandeira de quê? Volta pra vã. É um consulado. É só um consulado. É só um consulado. Consulado. Mas volta a pauta ali. Volta a pauta pra vã. Volta a pauta pra vã. Volta a pauta. Acertei. Porra que pariu, Romênia, mulher. Eu sou bom pra caralho. Você vai ver o mapa na puta que te pariu, Luiz. Seu merda. Vai tomar no cu, pô. Eu sou bom pra caralho, porra. Se fuder. Porque era bandeira. Era bandeira. Tu falou o quê? Você falou o quê? Você falou o quê? Você falou o quê? Você falou. É um consulado. Então vai tomar no cu, pô. Eu não falei o consulado, não. O meu machado é o melhor consulado que tem. Vai. Vai, vai, vai. Vai, anda, 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 anda. É o país da Europa. Isso aqui é praga. Tem jeito. Pô. Político... Ai, vai, vai, vai. Polônia? Não, não, pera. Dazão, Dazão. Privasca. Isso tá com o cara de Polônia mesmo. Privosca. Privosca. Vamos ver. Vai mais, garotinho. Vai mais. Vamos ver. Vamos ver. Privosca. Ó. Olha lá, aquela loja de departamento lá. CZ, República Tcheca. Tá louco. Internet Vice Pro. Olha lá, CZ, República Tcheca. Cadê? Onde é que fica a República Tcheca? Onde é que fica a República Tcheca? É um país da Europa. Porra, aí tá de sacanagem. Aí tu não deixa ver o mapa, não sei onde é que você tá olhando. Porra, você pode... Pega a Itália, vai pra direita. Vai ter Eslovenia, tu vai descer. Tu vai pegar a... Tu quer a República Tcheca? Ah, olha aí. Tu vai para cima. Do lado da Alemanha, lá do direito. Faz fronteira com o leste da Alemanha. Vai à Alemanha. Tu é muito de geografia. Aqui, achei. Vai à Alemanha. Achei, achei, achei. Vai à Alemanha. Caralho. Aí, ó. Mapa Mundi, mano. Tu é o Mapa Mundi, bizarro. Já abre o Mapa Mundi aí na tua frente, Luiz. Porra. Eu não preciso do Mapa Mundi não, irmão. Se sacanagem, eu não preciso. Aqui, ó. Tá na caixola. Fala pra ele. Eu não preciso. Beleza, estamos aonde agora? Vai, dá teu papinho. Vai, 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 vai. Vamos ver agora. Não, agora tem que ver. Vou andar, hein. Vou andar pra não perder tempo. Vou andar. Anda, 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 Leandre. Anda, Leandre, Tico. Carro fodido. Já falo que você quer Rússia. Não consigo mais pra frente, meu Júlio. Não, não. Não é Rússia, não. Bora pra Rússia, não. Bora pra Rússia, não. Bora pra Rússia, não. Bora pra Rússia, não é Rússia. Vai, vai, vai pra Rússia. Rússia, não é Rússia, não é Rússia. Rússia, Leandre. Deixa a gente entender melhor. Já viu ali. Tá bom, mas vamos entender melhor. Mas já deu show o pin lá já, né? Tá se afastando da comunidade, pô. Vai, vai, vê esse galpãozão aí, ó. Não vai entender nada. É Ucrânia isso aí, cara. Pode cravar. A cor ali cravou. A cor ali cravou. Se a gente errar, nós erramos. Porra, obrigado. Caralho, tá aí. Luiz Felipe Freitas. Se a gente errar, nós erramos. Acabamos de bater o recorde do Beltrão. Vambora. Crava Ucrânia. Crava Ucrânia, por favor. É Ucrânia. Ucrânia é gigantesco. Grande país. Isso aqui é Ucrânia, gente? É Ucrânia, pô. Como é que não é? Ucrânia é gigante, cara. Ucrânia é... Ah lá, vamos ver o preço da gasolina lá. Bota no dinheiro lá. Vamos ver o dinheiro lá. Aqui, ó. Posto de gasolina. Posto de gasolina. Isso que eu te falei, eu não entendi porra nenhuma. Vai no posto. É Ucrânia pra caralho, cara. Já é Ucrânia. É muito Ucrânia. Eu quero ver o posto. Já é Ucrânia na Austrália, hein? Caralho, não. Posto isso aí, achei que era um posto. Tô tentando entrar aqui no posto, mas não vai dar. Seis segundos. É, então vamos de Ucrânia. Vai, gasse. Gasse. Gasse Ucrânia. Rússia. Eu falei que era Rússia, porra. Vai tomar no cu, cara. Porra, vocês são amadores. Não tem jeito, porra. Caralho, porra. Aí, cara. Porra. Quanto é que nós fizemos? Eu falei que era Rússia, porra. A gente igualou a do Beltrão 5, mané. Porra. Lamentável, cara. Vai de novo, velho. Beltrão da Rio. Que desgraçada. Porra. Tô falando, caralho. Os caras não me ouvem, não. É impressionante. Eu sou o vilão da live. O Beltrão falou. Streama no Discord, Cazé. Se eu streamar no Discord, vai mudar a câmera de todo mundo, Guilherme Beltrão. Você ontem não ficou muito feliz de mudar a câmera dos outros. Volta lá. Volta lá. Volta lá do grande ali, que tem um bagulho maior ali. Eu tô tentando ir pra lá. Ah, já começou outra, caralho. Já começou? Vai, 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 vai. Não, eles tinham... Não, vai, vai. Não, vai, vai. Não, vai, vai mais, vai mais, garotinho. Vai mais. Não dá pra entrar aqui, não dá. Não dá? Não dá. Ah, não. Tá claramente dizendo que é uma loja de departamento, de roupa. Vamos ver. Não, vai mais, garotinho. Pô, Luiz, isso aqui já deveria ter matado, pô. Eu vou falar uma coisa. Isso aí tá com a cara de seis. A Islândia é uma... É porque a Islândia escreve um bagulho mais estranho. Pode ser Dinamarca, pode ser Norte da Alemanha também. Eu tô, por enquanto, na Dinamarca. O cara é de Islândia. O cara é de Islândia. É, mas pode ser Islândia, mas por enquanto... O cara é de Islândia. Bandeira da Islândia aqui. Islândia, não tem jeito. Achou? Cadê? Bandeira da Islândia, pô. E onde é que fica a Islândia agora? Pra porra... Ó, eu deitei na Islândia, hein? Puta que o pariu que eu... Vai, vai. Vai lá pra esquerda, sobe todo, vai no mar. Iceland. Iceland. Isso. Vai, vai pra esquerdinha lá. O que eu deitei que foi sacanagem. Agora. Next. É que é brincadeira o que eu faço aqui. Perfeito. O Pelé fez isso que eu fiz. O Pelé faz o que eu... O Pelé fez no Santo o que eu faço no Geoguess? Aqui, ó. Acho que não, né? Pazvales, Joneskis, Siauliai. Isso aí é Lituânia ou Letônia? Isso aí tá com o cara de ser metodônia. Caralho. Tá com o cara de ser metodônia. Ai, filho. Calnas é Lituânia. Calnas é Lituânia. Pode botar. Lituânia. Você crava? Calnas é Lituânia. Você crava? Calnas é a capital da Lituânia. Onde é que fica a Lituânia? Vilnius é a capital da Lituânia, né? Fudeu. Calnas é onde? Agora fudeu. Vê onde você acha a Calnas aí. A Lituânia ou a Letônia? Agora fiquei na dúvida. Porra, Luiz. Porra, aí é fora. Não, não. Vê aí. Vê aí. Procura aí. Calnas. Você já respondeu ou não? Não. Calnas é Lituânia. Vai no mapa. Calnas é Lituânia. Calnas é Lituânia. Calnas é Lituânia. Ah, não. Riga. Riga é Letônia, hein? Riga é Latvia. Olha lá. Ó, Riga é Latvia. Mas deve estar bem na fronteirinha ali da Letônia com a Lituânia. Tem que só ver onde é que é. Ih, vai ser no detalhe. Vai ser no detalhe. Tá vendo? Olha só. Riga é capital. Você gerou um... Mas assim, a gente está na Lituânia. Porque se a gente estivesse na Letônia, eles não botariam LV ali. Então nós estamos na Lituânia. Vai. Lituânia. Vai, vai, vai. Vai. Pode gravar. Acertamos. Acertamos? Acertamos. Com essa aí eu deitei, tá? Mais um. Mais uma deixadinha. O Luiz é pígros. Olha lá, eu falei, Carlos é gigantesco. E como é que... Brasil. Que é Brasil. Estamos no Brasil. Ridículo. Brasil. Um país de todos. Tem jeito. É, esse gramadão fodidão assim é estilo Brasil. Caralho. Mato Grosso, não? Eu passei de uma plaqueta aqui, pô. Só não estou achando nada. Sachi? Sachi foi? Não, agora não vou achar. Sachi foi? Eu estou falando merda. Não tinha placa nenhuma. Eu estou falando bosta. Tem nada, tem nada. Mas vai para um lado. Procura um lado aí, meu chapa. Procura uma placa, caralho. Vai com toda vida. A galera está falando que é Goiás. Goiânia. Essa é a nossa Goiânia? Pô, gente. Meteram aqui o dragão, meteram o Atlético Goiâniense, mas vamos ver. Tinha uma plaquinha nojenta ali, mas aquela... Puta, que pariu, hein? Pô, mas que estrada merda, hein? Se a estrada merda é Brasil, né? Vamos falar a verdade? Tinha uma plaquinha na esquerda, não, né? Essa é a estrada que você pega de Brasília e vai para Pirinópolis em Goiás. Isso aqui é Brasil, pô. Fazendo alguma coisa. Fazendo Flamboyant, é isso? Fazendo, é. Se não, se não, seria a Hacienda. Brasil, pode ir. Isso aí, você está saindo de Brasília e indo para Pirinópolis. Já foi, já foi, já foi. Next, next, next. Filho, vem. Filho, vem. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, olha o foco aqui. A gente perdeu o jogo. Outro cranião. Aí ele complica a nós, cara. Calma. Puta, que pariu. Outro cranião, olha lá. Peraí, peraí, peraí. Essas cores aí são de Luxemburgo. Essas cores ali são de Luxemburgo. Mas seria... Foi o mesmo que levou a gente para o buraco. Olha o Akinator aqui, mano. Tá bom. Vê o que está escrito ali. Ah, não, olha lá. Mas isso aí, isso é Rússia. Isso aí é Rússia. As cores da Rússia, então, pô. As cores da Rússia, né? É, mas as cores eram da Ucrânia na Rússia também, né? É, mas ali deu uma... Pela lógica, pela lógica, aí é a Ucrânia, né? Já deixa o pin na Rússia. Não, já deixa o pin na Rússia. Deixa o pin na Rússia. A Rússia é gigante, cara. A Rússia tem tudo, porra. Porque se é que não é a Rússia... Pode não ser mesmo, mas... Pode ser uma comunidade russa no Kirguistão, como a gente descobriu ontem. Voltou para o padrão? Voltou para o 0-1? Eu me deparei com uma estrada. Estrada errado, né? Aqui, ó. Querê? Querê? Ah, não... Puta, cara, isso aí, porra, isso aí... Cara, isso para mim é Rússia, Ucrânia, essas porra aí, eu não consigo diferenciar. Para mim, isso é Rússia, pela cor da... Pela cor da banquinha de jornal lá, eu diria a Rússia. A Rússia é gigante, não tem jeito. É, a Rússia tem tudo, porra. Eu diria a Rússia. Tem 20 segundos aqui. Então vamos, cara, vamos tentando acabar a Rússia, ué. Estamos certos. Vamos, caralho. Vitória, vitória. Aqui foi ela na Rússia, agora é forte. Caralho, mas quase na fronteira com a China, mané. Opa. Ah, vamos passar a placa aí para a gente matar logo, vai. Isso, vai, vai. Bate do Lala. Isso aí está com cara de ser Hungria, hein? Hungria. Por enquanto eu chutaria Hungria. Vamos ver o que você está indo no caminhão aí. Caminhão, caminhão, caminhão. Tentei chegar nele, mas não me deixaram. Ah, não. Eu diria que é Hungria. Vamos ver. Pegou ele de lado? Ponta H-M. Isso aqui é um H-U. É o quê? Então é Hungria. Hungria, Hungria, Hungria. Pô, mas a gente está sendo, talvez a gente esteja sendo muito... Caralho, eu diria que é Hungria, mané, está aqui. Talvez a gente esteja sendo muito... Caralho, mas também é dois minutos. Eu não estou conseguindo... A regra era dois minutos também da última vez, mas dois minutos é putaria, mané. Vamos ver esse outro caminhão que está aí na frente. Vamos ver esse outro caminhão que está ali. Vai, vai. Vamos ver. Aterra essa plaqueta aí. Vamos ver, vai. Não vai resolver muita coisa não, cara. Cara, isso aí, SZ é sempre Hungria, vai. Belônia é sempre... Geralmente é Hungria. Tá bom. Vai, vai de Hungria. Vai de Hungria. Cinco países. Cinco países. Cinco. 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 Caravão? Cravou, cravou. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Flumental, Flumental. Ih, Flumental, isso aí está com cara de ser Alemanha. Rapaz. Olha o telhado, Luiz. Olha o telhado. Caralho, isso aí é Alemanha, porra, purinho. É, vamos ver, vamos ver. Mas pode ser Suíça também, tá? Vamos ver. Andando, 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 andando. Vamos ver. Ivan Steiner, Nautskopf. Tem que estar escrito ali, não consegui ver. Ivan Steiner, Balgescheft. É loja de material de construção. Mas assim, tem que saber qual que... Pode ser na Alemanha, pode ser na Suíça, pode ser na Áustria. Porque os três têm a parte da língua alemã, né? No caso, a Alemanha é só falar alemão mesmo. Flumental, eu nunca escutei. Esse, essa vegetação me lembra um pouquinho a parte do... Suíça. Não é possível. Não sei. Suíça, é CH, CH, meter um CH aí. Pô, tem uma coisa aqui, número 1 na Suíça. Não tem jeito. Cadê? Onde é que está escrito isso? Aqui, ó. Chocolate número 1 da Suíça. Ah, porque está na nossa frente. Mas pode ser... Mas pode não ser a Suíça, tá ligado? Mas eu... Pode ser o chocolate... É a nossa seda. É seda aquilo, né? Chocolate não? É, aquilo ali é seda. Não, é smoke. Caralho, pô, já foi no chocolate. Eu diria que é Suíça. Então é, porque se for no chocolate, é tipo a... Ah, bandeira da Suíça. Fudeu. Caralho, cadê a Suíça? Onde é que é a Suíça? Porra, a Suíça pega a Alemanha, desce o país que faz fronteira ao sul com a Alemanha. Faz fronteira ao sul com a França. Faz fronteira ao norte com a Itália. A leste faz fronteira com a Áustria e com... Suíça, né? Cara, vamos ou não? É o mapa muito humano. Vamos, vamos. Next, next. Próximo. Vamos, ó. Onde é que estamos? Olha o garoto. Isso aqui é o Canadá, pô. Não tem jeito. Isso aqui é o Canadá, pô. Aerodrome, palito. Não, isso não é Canadá, não. Isso aqui é o Canadá. Isso não é pro Canadá, não. França é isso ali, tá? Isso é França ou Suíça? Isso é França ou Suíça? De novo Suíça? É, pode ser Suíça de novo. Vamos ver o que tem naquela placa verde ali. Ih, né? Porra, nenhum outro. Dravará, Fatelep. Zelena. Eu diria eslova. Será que é eslováquia isso aí? Vamos pesquisar um pouquinho mais. Caralho, não consigo acessar a pista aqui. Vai tomar no cu. Tem problema. Vamos para outro pico, vamos para outro pico. Pô, vai perder aqui. Aqui é a nossa demanda. Aquela plaquinha estava o quê? Ah, os caras tamparam a placa. Prodance, Prodance. Pô, vai tomar no cu. Então, Prodance, isso aí, cara, 2 mil metros. Hotel Vila Lago. Não me adiantou muita coisa, não. VilaLago.com, Redegussa, Yosef. Essa porra aí, cara. Eu chutaria eslováquia. Redegussa e Yosef. Pô, e onde é que é eslováquia? Aí tu vai pegar de novo ali a Itália, pega a Eslovênia, tu vai um pouquinho mais para a direita, vai chegar na Eslováquia. Fudeu, Eslovênia. Aí vai um pouquinho mais para a direita ali. Pô, se a Eslováquia for longe da Eslovênia, acabou, né? Não é possível. 39 segundos. Vamos ver mais. Ali, baratinho. Ali. Isso. Aqui é o mesmo mapa. Ah, vai, vai, vai. Tem aquela placa ali, Viá. Tem aquela placa com três bagulhos ali, não tem não? Aquela placa com três palavras ali. Volta ali. Vamos embora. Ah, tem um lugar aqui, ó. Pera aí. Aqui é a mesma merda. Tênis, foda-se, meu pau. Ah lá, os caras tamparam ali, os caras tamparam porque dava para ver o nome da cidade, tá ligado? Porra, eu acho isso uma sacana. Dez segundos, dez segundos. Cara, eu chutaria a Eslováquia, bicho. Não tem muito o que fazer, não. RS, RS que está ali? Sérvia. Era a Sérvia, era a Sérvia. Puta, puta, que pariu. Puta, mas a gente estava perto. Era a Sérvia. Porra, a gente estava perto. Vamos mais umazinha para fechar? Para fechar, último. Para fechar, então, vamos embora. Pô, pedindo aquele sabizinho da galera, né? Por gentileza. Ah, é, sabizinho tem que chegar junto. Opa, pô, o que é isso aqui? Isso aqui é a Galaterra, né? King's Cross? O que é a Galaterra, né? Tô maluco? Tô no meio do shopping, essa porra, é isso? Isso aqui é uma estação de trem, cara. É a King's Cross. Customer Information. Se tu tá nessa aí, se tu tá com essa confiança, vambora. Pô, caralho, não é possível, pô. Sou maluco? Ah, pô. Vamos sair dessa estação aí, irmão. Vambora. Sai de estação, gente. Já foi? Vamos para o próximo. Vamos para, vamos para. Tá comigo, tá comigo. DHL, DHL. Vou jogar para a rua isso aqui. O que é isso aqui? O maior placão que eu falava que a gente estava, pô. Vai tomar no cu. Vai, vai, anda, anda. Pô, você tá muito na frente. Strom... Ah, Luiz. Cadê? Eu não consegui. Ah, Strasser. Isso aí, pô, S7, cara. S7 se usa muito pouco na Alemanha. Isso se usa mais na Suíça. Strom, Mann, Strasser. Pode... Marca Suíça, vamos procurar um pouquinho mais. Marca Suíça aí, vamos procurar um pouquinho mais. Suécia não pode ser não? Como eles chamam? S7. Que é um duplo S, se usa mais na Suíça. E isso aqui? E esse S7? Não, deve ser S7, Strasser, lá. Exatamente. S7, Strasser. Não, não. Isso daí tá em alemão. Tem que saber se... Esse SZ, como eles chamam, S7, se tá na Alemanha, se tá na Suíça. Me parece... Pô, não é possível. Na Alemanha, eles escrevem com um duplo S, cara. Na maioria das vezes. Pô, esse carro do caralho. Pô, a gente tá fodido. A gente tá dentro de uma vila do caralho. Isso aí, cara, isso é alemão. Não, a gente já tô no pior lugar possível, porque eu tô na famosa viela, né? Pô, mas eles me levaram pro buraco do caralho aqui, pô. Pô, cara, vamos de Suíça ou vamos de Alemanha? É que a Alemanha é muito maior que a Suíça, né? A Suíça tem outras línguas também. Pô, e tá muito de carro fodido. Será que essa porra é Áustria? É Áustria, Alemanha ou Suíça? É um dos treinos, a gente já sabe. Grande bosta também é a informação que eu dei aqui pra vocês, né? Lichtenstein não pode ser, não? Não. Caralho, cara, eu clico, eu só vou parar no mato, pô. A gente tem 20 segundos. Ah, cara. Mas aí, volta ali, volta ali, volta ali, que tinha as bandeirinhas no meio. Agora já saiu demais, já era. Bandeirinha no meio? Marcou Suíça ou marcou... É, não, agora já era. Marca Suíça, marca Suíça. Marquei a Suíça já. Marcou já? Tô achando muito fodido pra ser Suíça, viu? Não, era Alemanha. Será que isso é a Baviera? Alemanha. Era o quê? Era a Baviera? Era toda a região de... Era em Berlim, pô. Berlim, pô. Só mais um que não aceita essa porra, não. Era muito pouco usado. Berlim, toma. Berlim, toma. Só tinha isso. Eu devo estar falando merda, porque eu não lembro que elas escreviam com a S7. Cara, não caiu uma vez nos Estados Unidos, hein? Porra. Caralho. Esse cara mora muito bem, porra. Isso é uma vinícola. Caralho. Opa. Old Cop. Old Cop. Cadê? Isso era uma vinícola, eu não sei o que você falou com uma certeza. Isso é a Suécia, isso aí? Que certeza? Foi o Luizinho sorrombado. Ah, o Luizinho. Falou com uma certeza. Ah, vambora. Isso aí é o... Isso aí é o... Caralho, isso aí... CJ? CJ é o quê? Deixa eu... Não, isso aí é... Isso aí deve ser ali dos... Pode ser Sérvia, pode ser Croácia, pode ser... Isso aqui parece ser Croácia, hein? Parece ser Croácia, hein? Não, não. Croácia não é assim, não. Eu acho que se não é Croácia, isso pode ser Polônia, hein, bicho? SZ é Polônia, hein? SZ geralmente é Polônia. Lá vai o Luiz. Isso é Polônia, hein? Isso é Polônia, hein? Aqui, ó. O que é que tá escrito aqui? SZ geralmente é Polônia, hein? Porra. Mais um SZ? Hum, isso é Polônia, irmão. Vai, vai. Confira no... Confira ele. Sendo que eu já falei que SZ é Hungria, mas eu acho que isso é Polônia, tá? SZ quase sempre é Hungria. Toma. Mas esse aí eu acho que é... Eu acho que esse é Polônia. Tem 30 segundos ainda, pô. Vamos, vamos, vamos jogar o resultado. Vamos, cara, ver se tu tá achando uma placa pra nós aí. Pô, não tem placa nenhuma, mano. Lubin? Lubin é onde? Lublin? Lubin. Lubin é... Não, Lubin. Lubin não faço a mínima ideia, cara. Lubin é Esgobênia, né? Kikot. Kikot. Cara, isso aí eu agora fudeu, porque isso aí não é... Isso não é Polônia, acho que é Polônia mais não. Mas eu continuaria chutando Polônia. Belaros. Controle... Vai Polônia, vai Polônia, vai Polônia. Polônia. Polônia, Luiz, Polônia. Gravei? Gravou Polônia. Polônia, Polônia. Tô falando aqui há quanto tempo, porra? Filho da puta, cara. Isso aqui, se isso aqui não for a China, eu sou... Porra, um... Isso aí é o quê? Jamaica? Jamaica? Jamaica. Caralho, que carro é esse, mané? Eu vou nele. Opa. Isso aqui... Caralho, isso aqui é o quê? Isso aqui é... Vê placa, vê placa, porra. Tô vendo aqui. Não, fudeu. Olha a língua estranhíssima aí, cara. Isso aí é... Rapaz, escreve de lá. Escreve da direita pra esquerda isso aí, hein? Qual o país que escreve da direita pra esquerda? Mangá. Porra, Luiz, eu não sei. O jogo é pra descobrir, porra. Porra, vamos... Eu chutaria em Jael. Tá perguntando. Nossa, aqui não é Jael, não, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? É Jael? Cara, a gente tá preso dentro de um jardim de uma senhora, porra. Pelo amor de Deus, cara. Pô, que porra é essa, cara? Alguém me ajuda. A gente tá num beco, porra. Porra, vamos parar pra você. Pô, isso aqui... Aqui, 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 ó. Essa é brincadeira. O cara do Google tá sendo feito de refém. Pô, isso aqui não é Índia, não, gente? Isso aqui não é Índia, não, Luiz? Pode ser, hein? Pode ser, hein? Ó, olha, isso... É, é, é. Quer ir de Laos? Quer ir de Laos? Quer ir de Laos? Laos? Batindo, Laos. Pô, até eu achar Laos aqui, irmãozão. Porra, Laos, a gente quer te valer logo. Aqui, ó. Pega lá o... Pega o Vietnã, do lado do Vietnã. Pega a Itália, vai descendo. Pega a Itália, desce. Desce um pouquinho. Pega a China, pega a China e desce um pouquinho. Não, não, não é Laos, pô. Não é Laos, pô. Não é Laos, não é Laos. Não é Laos. Não é Laos. Ó, vai pavar pro cacete, então, que não é Laos. É Índia, é Índia, é Índia. Ai, era Tailândia. É, aí, do lado do Laos. Do lado do Laos, olha lá. Do lado do Laos. Eu te falei, do lado do Laos. Tu não confia em mim, porra. Caralho, tu falou Laos, cara. Irmão, o bagulho é... A palavra Tailândia não foi falada no programa. Calma, mas você falou Índia. Eu falei Laos, que a gente ficou mais perto. Tanto faz, porra. Os dois erraram. Tanto faz, não. Porra, tanto faz, não, irmão. Botei 200 mil quilômetros de distância entre um e outro, irmão. O bagulho é o seguinte, irmão. Ganhamos o jogo, porque a gente simplesmente... É... Batemos o recorde do Beltran. Você tava na cara que era Tailândia, hein, cara. Tava na cara que era Tailândia. É, cara, não tem como. O Luiz Felipe Freitas é um cara viajado, estudado, culto. Ele é muito diferente dos demais. Ele não é um cara comum. Ele é muito acima, mano. E eu vou falar uma coisa. Eu sou viciado em jogo de geografia. Eu tenho dois baixados aqui no meu celular. Juro pra você. Dois, que eu fico só respondendo. Perguntas e respostas. Eu fico aqui respondendo. Qual é a capital... Qual é a capital do... Caralho. Qual é a capital... Que isso, Eteza. Tá difícil, irmão? Da Eslovênia. Da Eslovênia? Ljubliana, pô. Mole. Mole. Ljubliana. Qual é... Caralho, aí. Não tem nada... Não, pode essa aí. Suriname. Suriname? Porra, aí tu me fode, né, cara? Porra, Suriname. E de São Tomé e Príncipe? Pamaribo, não é Pamaribo? Suriname? Pamaribo? Alguém tem que verificar aí, pô. É, Pamaribo. E a capital de São Tomé e Príncipe? Porra, deve ser São Tomé e Príncipe. Caralho, pior que eu acho que é. Olha só, agora vai. Capital... Acho que é São Tomé. São Tomé. É, São Tomé. Tá bom, mas já cravei. São Tomé e Príncipe. Capital de Togo. De Togo? Puta, esse aí, vou te falar que eu não sei, não. Cidade de Togo. Mete essa. É mesmo? Não, não é Cidade do Togo, não. Claro que não, pô. Essa eu não sei. É... Do Togo? Puta, eu não faço a mínima ideia. Harari. Tenta Harari. Sei lá, Harari. Caralho, sem... Sem... Sem gancho. Não, Harari, acho que é Burkina Faso. Procurei Harari. H-A-R-A-R-E. Capital de Togo é Lomé. Lomé. E Harari é da onde? H-A-R-A-R-A. Procurei pra mim, Burkina Faso. Ou não? É Zimbábue. Zimbábue. É Zimbábue. Harari é Zimbábue. Zimbábue. A galera já me ajudou aqui. Obrigado. Perfeito. Quer mais? Quer mais? Eu adoro. Eu já te falei que eu sou absenta. Eu jogo essa porra inteiro. Com certeza, pô. Tu tá deixando ele humilhar a gente, caralho. Toda vez que eu pergunto, a gente fica parecendo mais burro, cara. Porra. Não, mas eu não sei todos, não. Não é um porra. Casimiro, nem tudo é competição. Eu só quero exaltar o meu amigo do Felipe Freitas. Obrigado, obrigado. Não, assim... Caralho, aí tu me quebrou em pedaços. É, é. Eu sou bom só em alguns. Por exemplo, sabe por que eu jogo esses joguinhos? Falando sério agora. Porque assim, irmão, quem é que conhece o continente africano? Ninguém conhece, cara. Isso é um absurdo. Pô, sei lá quantos países tem? 60 países, não sei quantos tem. Pô, vagabundo não consegue falar cinco. Se você joga no peito, fala cinco países africanos. Vagabundo não fala, pô. É um absurdo, pô. É um absurdo. Tá aí a crítica, né? E eu gosto de me educar pra poder saber o que é e o que não é, pô. É verdade. Pô, a gente não estuda na história africana, né? Na escola, na escola. É, porra. Então, assim, eu gosto de fazer... Agora, na hora que... Não pede pra desenhar, não. Pra jogar gart, não esquece. Pô. Ô, Luiz, vamos fazer aqui... Você tá vendo a minha tela? Tô vendo. Vamos fazer aqui o jogo. Caralho! Mas eu tô vendo só pelo teu, tá? Não pode se mexer, tá? Só pode rodar a tela. Onde é que a gente tá aqui agora? Cara, eu... Se eu tivesse que chutar aí, eu diria tipo um Colômbia da vida. Eu chutaria México, não? Não, vamos ver mais. Pera aí. Não pode ver. Não pode andar. Só dá zoom. Só dá zoom. Cadê o meu, tá escrito no murro. No murro tá escrito alguma coisa. No murro tá escrito alguma coisa. Bolívia, Bolívia. Pronto, Bolívia. Matamos, Bolívia. Pô, tipo assim, dá... E se for um outro... Não pode se mexer agora. Não pode se mexer agora. Só olhar. Só ver os detalhes. Tu é um pote no bagulho. Você é um pote apenas. É, você é um pote. Você é um pote parado. Mas aí os cabelos não podiam botar a gente no lugar completamente aleatório. Sem capacidade. O sabor da vitória, porra. É um absurdo. Sem qualquer chance da... É tipo uma droga mais pesada, tá ligado? É tipo uma droga mais pesada. E é isso aí. A galera tá falando Noruega. Noruega não é fodida assim nem aqui nem na Noruega, irmão. Mas nunca que ela é toda fodida desse jeito. Isso aqui não é toda fodida não, cara. Isso aqui é um terreno que acabou de ser batido. Isso aqui vai ser construído um conglomerado de casa. Não, mas deixa... Tá, vai... Não tem mais nada pra olhar? Não tem uma plaquinha pra gente aproximar? Nada? É uma carinha de Macaé que tá brincadeira mesmo. Olha lá, vai naquela porta bege lá. Não vai dar um zoomzão, não? Não tem uma plaquinha na porta bege lá. Não, isso. Na bege. É uma janela, tá vendo? Você tá indo pro outro lado? Vai pro outro lado. Lá do direito. Ah, obrigado. Porra. Tamo igual a maluco. Fica parado. Isso. Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Não pode. Tem ali uma placa. Não dá pra ir ali? Não pode. Não pode. O zoom não é permitido aqui. Opa. Ah, chuta aí, porra. Tá escrito o que? Saito. Saito. Isso é Japão? Japão. Japão. Saito. Quer meter um Japão? Não, mas Japão não vai ter essa porra aí. Sobe um pouquinho aí mais pra gente ver o telhado da casa. Não é Japão não, irmão. Galera tá falando que é Japão. Então tá todo mundo falando que é Japão, nós vamos de Japão. Eu não acredito em essa porra de Japão não. Japão! Acertamos! 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 Boa! É o Batroz do Bico Grosso que tava voando ali, caralho. O Batroz é a minha pica, né? Ai, 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 ai. É o Batroz que é a jogada no golfe quando você mata quatro. E aí, Luiz? Não tô enganado, né? Ah, isso daí, malandro? Isso daí é... Isso daí é Inglaterra? Isso daí é... Isso daí é... Irlanda não? Irlanda do Norte? Irlanda. Exatamente. Isso aí é uma porra dessa aí. Isso tá naquela região lá. Ou é uma boa... Ou é uma boa Islândia da vida que a gente tá aqui achando que é... É um morro bonito pra caralho ali, hein? Tem um quê? Porra, maior morro maneiro. Um morro bonitão ali do lado, mano. Girando, girando. Girando, girando. Não, Austrália não é não, gente. Aí! Porra, que isso? Isso aí é... Tá bonito. Porra, vamos de caralho. Quer meter uma Escócia? A galera lembrou aqui, Escócia é uma boa, hein? Cara de Escócia, cara de Inglaterra... O Agoners, toma. É. Quer meter Escócia? Você quer meter o Reino Unido? O United Kingdom. Vai meter o Reino Unido, então, que é mais coisa, né? Então cliquei. Ah, Irlanda! Meu Deus, caralho! Pô, mas a gente tava muito bem. Pô, a gente tava bem. A gente tava bem no... Meu Deus! Isso é impressionante! A gente tem aquele palpite educado, né? O educated guess, né? Como falam os americanos. A gente se dá nessa daí, que a gente tá ligado é nessa, tá ligado? É nessa que a gente tira a diferença. Eu preciso de acertar.